Jack de mel dilui a bala Pela pede mal pelada No meio da sala Um buque na seda carburando Coisa cara Pima de buceta, eu tô de navela, repara E manda um beijinho Lancei uma joia do infinito Mano, eu não trabalho Somente com as minhas rimas ou com redução de danos Entendo que é um título É grande, é importante, mas eu sei que desse título Parceiro, nós precisamos E é por isso que eu tô Anos aprendendo e caminhando ao redor do Brasil Como ele falou E cada um dos oponentes que já se enfrentou Quando honestamente mano já sabe que se frustrou Só que o Tavim nunca é um prego Eu não preciso de títulos Para alimentar meu ego Apenas tenho autoconfiança comigo Eu não preciso, eu apenas quero e consigo Entende? Eu corro atrás, faço a caminhada Eu sei que agora você tá na sua escada Mas hoje você tomou no cu Hoje eu faço botar o pé na escada De volta lá pro seu sul Eu não volto para o sul, pois eu não volto para baixo E não é de uma pessoa de São Paulo Que eu tomo um esculacho Até porque hoje vai cair o queixo É uma vitória só contra os fora do eixo É, você é fora do eixo Só que o meu soco hoje vai dentro do seu queixo Você perde no rio Aqui vai se fuder É o Cristo, a derrota É braços abertos pra você É, mas pra mim a sua rima não presta Caminho tá traçado e minha mira também traçada na sua testa Hoje eu não vou errar Isso aqui é minha vida, mano, você não vai passar Eu não vou passar, mas você também não vai aceitar Simplesmente pelo fato de que você vai voltar E você vai recuar e vai esconder suas armas Se não me mataram antes, não é sua rima que me mata É, a minha rima não te mata A sua me mata de tédio, pois é muito chata Realmente vou voltar na improvisação Relaxa, eu deixo cê levar minha folhinha no busão 1x0 tá vim Vem respondendo muito bem As duas últimas voltas da Sofia não foram boas, tá ligado? A primeira e a segunda ela tava bem A terceira e a quarta volta não foi boa Tá ligado? 1x0 tá vim É isso aí, vou melhorar essa batalha de troca Pagou de dois, vambora Mais ódio, quero ódio Gente, vem, 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 vem ÔONE, disharı V� seu carai Ô, ô, ô Lá Vermeção, vem E mais em três Dois, dois Um Lima MeELLE DEGENO FAZENDO VAQUINHA E COMENDO PÃO QUE O ДiABO AMAÇÔ Hoje eu alego a família mostrando a folhinha que minha rima conquistou Em cima de você, falo no Rio do Sul Ou em São Paulo Sempre, independente do estado eu trabalho Na mão sempre com um calo Pois eu só rimo, eu passo informação Pra velha e pra nova geração Pra não ficar falando putaria Mas se eu ser a minha inspiração Você com a J falou putaria Falou de pinto e de perereca Esqueceu nós que tá no Rio de Janeiro Hoje na batalha ficou de xereca Rima de três, dois, um, rima Eu também lembro de umas vaquinha Que a gente fazia lá na batalha da beira Quando eu não entendia nada de batalha E de como funcionava a trincheira E eu não corria na esqueira Eu corria somente pelo meu trampo a vão E honestamente era de vão em vão Até fazia rima no busão Mas se eu tenho minha rima Você sabe que eu também já vivi na hipocrisia Quando eu cheguei na RJ E era mais nova, mandava minha cederastia Eu vi o fael e eu vi o dreca E hoje eu entendo que eu posso ir além Se esses cara pode falar de pica Eu posso falar de buceta também Beleza, mano, mas aqui eu vou te explicando Bota fatos no terra o menos Fala na informação Eles falam de pica e você de buceta O que você passou pra nova geração Explica qual foi a educação Sabe agora que eu tenho dó A sua referência é ver ele ser ruim E você escolheu ser ainda pior Eu penso que isso é uma coisa linda Olha pra todas as minas E dizer pra elas que podem ser melhor ainda Sabe o que eu acho que eu faço E pra nova geração Eu tenho certeza Que eu mostrei pra essas minas Que quando vim macho na frente Não abaixa a cabeça É, não abaixa a cabeça Tá ligado? Minha rima é moeda Não é questão de abaixar a cabeça É questão de levantar a xereca Tá ligado? Eu te explico, meu mano Agora que eu faço disciplina Ensinei que além de buceta As minas também tem formação e rima Você também me ensinou isso, mano Por isso que eu sei que cê é referência Mas o fato de eu falar essas fitas Não necessariamente eu perca receita Sabe por que, meu parceiro? Eu sei que essas minas já existem Eu falo pederagia e ideologia Eles que escolhem o que eles assistem Caralho, foi foda Realmente, mano, essa foi pica Tá ligado, meu mano, que eu rimo E a rima que sempre é rica E só pelo seu esforço Tá ligado que eu sou verdadeiro Essa rima foi pica Vou nem contestar A tag foi foda Vamos pro terceiro Eu acho isso uma satisfação Até porque eu sei que você sabe Qual eu penso Eu tô aí fazendo improvisação Mas é tranquilo Eu acho que agora Você já vem pra tal vez Então passa o próximo round Vamos ver quem se torna o primeiro freguente Então, começou bem Terminou o show Tá ligado? Começaram bem Trocando argumentos A segunda volta era maneiro A partir da terceira volta já O Tavim já não veio bem A Sofia também não veio bem Na última, o Tavim já entregou Chamando o terceiro round A Sofia ficou sem resposta Porque tá esperando vir um argumento de lá Chamou o terceiro round também Final chocho Vamos pro terceiro round Pra ver se o bagulho fica mais doido Acho que tá ali, pegou fogo E agora tá nas faíscas só Ai, porra, porra, porra Ai, só vocês, porra E vai viver Três, dois, um Rima Eu também sinto falta de quando a batalha era um bombeco antigão E eu entendo, meu mano, que eu faço parte agora da nova geração Mas eu acho, meu mano, que a geração hoje em dia não é das melhores Mas se a gente tá assim hoje em dia é porque as antigas já foram piores É, eu lembrei da rima da vaquinha que você fez Viterior, lá tinha vaquinha também Agora eu explico minha vez Só que eu vim do underground E tá ligado, minha rima é ilesa Só que o freestyle eu fiz a vaca sair do meu pato e parar na minha mesa Ela falou, não parou, não parou, meu mano, que sabia ela virou seu alimento Aquilo que é essencial como a letra que você escrevia seu alimento E é por isso não é entretenimento É aquilo que você já tem dentro A vaca não parou na minha mesa, eu odeio a comida e comprei sentimento É, comprei sentimento Rimando aqui ou rimando na aldeia Sabe que eu faço a rima, faço construção, faço pão, não faço rima feia Isso daqui é diferente, é o alimento que sempre incendeia O alimento não é meu, olha a plateia, olha quanta cabeça cheia Quanta cabeça cheia, eu confia bem em mente que já tá vazia Por todas as vistas que a gente sofre quando a gente trampa o dia a dia E é por isso, meu mano, que a minha mente tá cheia de improvisação Pra eu saber que o dia pode ser ruim, mas dias melhores virão É, tá ligado, dias melhores virão E eu rimo com informação É porque eu não quero passar, não quero passar que há certo entre arma na mão Falo pras crianças, mas e a mente enche a mente de educação Enche a mente de educação Enche a mente de informação E eu entendo, meu mano, que esse é o segredo para a nossa educação Mas eu acho que é uma vacilação A gente lembrando aqui de uma vida Que você sorrir já basta o suficiente pra ser mandar na batida Aí rapaziada, papo é, acho que botou o beat errado Vamos pegar só o tempo certo Vem! 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 Miranda fechou bem Mas também não fechou bem para caralho Não sei, tropa Talvez sofia Talvez estava vim Tanto faz Vamos ver a volta assim Ver como que foi a brincadeira lá É, eles conversam sobre o bagulho do beat Que o Tavim falou Parae, deixa eu pegar o beat certo O beat estava certo Ela � fazer aquela de Olha que maluco Pilantra Falando que eu não estava no beat para poder Qual foi Eu ganho carna rima loucão Quer me forjar? É, agora a gente tá argumentando ali, tipo, não, tipo, não foi nem a intenção de falar, tipo, que você entregou o bicho errado, pá, bicho, você é pilantra, moleque, o bagulho tava certo, vem falando, vou pegar o bicho, tia, não ferra, se liga, neguinho. Ainda tão, ainda tão tretando por causa do bagulho do bicho, a Sofia ficou meio bolada. Perdi os jurados, foram um pra cada lado, pelo visto, aí teve que ir na mão, o público ficou dividido também. Achei também a batalha bem tete-a-tete, tá ligado? Foi uma batalha boa, não foi uma batalha brava, não foi uma batalha legal, tipo, fala, sabe, tanto faz, ficou dois a dois nas voltas e complica bastante, tipo, fala. É uma briga por causa do bagulho do bicho, foi legal. Rapaziada, batalha legal, entendeu? Tete-a-tete, dois a dois nas voltas. É... Se a Sofia vem na última rima um pouco melhor, se fala, leva pra mais tranquilo, tá ligado? Mas aí, como na última rima ela não veio bem, o Tavinho empatou na última, acabou que o Tavinho conseguiu levar na pontagem de mão, tá ligado? Bagulho doido, troca. É, te falo. Rapaziada, vejo a batalha, vejo o que vocês acharam, tô muito misturado, muita fé, comenta brava pra dar atenção, tá ligado que é nóis. Ei!